Hoje eu vou fazer um bolo de fubá, tá? Minha filha tá chegando da escola e eu vou fazer um bolinho, tá? E já convido vocês também a se inscrever, deixa aquele like também pra nos ajudar aqui, tá? Então bora lá com os ingredientes. Vou usar fubá, manteiga, leite, tá? E um milho, só isso mesmo. Perguntar assim, ah, eu posso fazer aquele de latinha? Pode, gente, é porque eu comprei no mercado, tá? Aí eu, por isso que eu tô fazendo desse. Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Ah, gente, e foi bom também comprar porque eu gosto de, vocês sabem que eu gosto de mostrar sempre dica aqui, tá, gente? Ó, isso aqui, gente, não joga fora, tá? Dá pra fazer um chá, tá? Pra infecção urinária, tá, gente? Ó, maravilhoso, tá? Esse cabelo de milho, tá? Muito bom, eu sempre guardo aqui em casa, tá? Vou colocar as vasilhinhas e deixo o lado guardado na minha geladeira, olha. Maravilhoso, gente, um chá muito bom. Aí eu vou tirar tudo aqui e já volto com vocês aí. Esse milho não deu muito não, tá? Ele deu pouco. Porque eu comprei lá na feira, gente, não tava muito grande, não. Aí eu vou usar. Já botei. Agora eu vou botar o fubá. Deixa eu medir aqui. Ó, vou botar dois copos desse aqui. Dois copos. Mudança de prano, gente, ó, vou fazer com óleo, tá? Porque eu gosto. Bolo de fubá é uma francha com óleo. Ó, meio copo de óleo. Ó, meio copo de óleo. Mas se vocês não quiserem fazer com óleo, pode fazer com manteiga. Eu quis mudança de prano, tá? Ó, vou botar um ovo, tá? Botar um ovo aqui. Tá? Mas na casa de vocês, vocês... Vê se o ovo de vocês tá bom, tá? Pra não correr aquele risco. Mas o meu tá... Tá novinho o ovo aqui. Agora o leite. O leite, gente, é bem pouco. Não boto muito excesso de leite, não, tá? Ó. Uma xícara. E agora a gente vai botar o açúcar, tá? O açúcar, gente, é a critério de vocês. Eu gosto menos açúcar, tá? Eu vou botar três colheres, tá? Ó. Uma. Dois. Essa minha colher é daquelas colheronas, tá, gente? Daquelas grandonas, tá? Três. Se eu achar que precisa mais, eu coloco, tá? Mas eu não vou colocar. Eu vou botar um diferencial, tá? Farinha de tangerina, tá? Aqui no nosso canal já tem a receitinha aí. Só pra dar aquele saborzinho, tá? Se vocês não tiver, pode botar a baumilha também. Só pra dar aquele sabor, tá? E agora a gente vai bater aqui. Ah, eu fui no mercado, mas eu esqueci de comprar o fermento. Vou botar só mais um pouquinho de leite aqui, tá, gente? Só pra... A massa bater mais um pouquinho aqui. Botei aqui, ó, com óleo, tá? E botei... E aqui, ó, gente, eu vou botar um pouquinho de fubá, próprio fubá mesmo, tá? Ou farinha, tá, gente? Ó. Mas a minha farinha de trigo acabou. Aí eu vou fazer com fubá mesmo. Ó, ó. Aqui. E agora eu vou botar a massa aqui. Ó isso, gente. Que maravilha. Tudo de bom. Ó, vou levar ao forno e depois mostro a vocês como é que ficou, tá? Já tá pronto o bolo aqui. Olha que lindo esse bolo, tá? Tá bem quente, tá? Aí ficou bem bonito mesmo. O que vocês acharam aí, tá? Eu vou cortar e vou mostrar a vocês aí. Vou esperar esfriar, na verdade, tá? Cortei o bolo aqui, tá? E eu vou estar experimentando aqui pra falar com vocês o que eu achei, tá? Olha que maravilha, gente, desse bolo de fubá. Chega a estar desmanchando. Olha isso, gente. Que maravilha. Eu vou estar provando aqui. Eu vou estar testando. Talvez vocês estão me vendo com a mesma roupa, gente. Porque eu tô gravando dois vídeos no mesmo. Divino, tá? Eu gosto desse bolinho, gente. Com um café. Já até passei um cafezinho ali, tá? Talvez a imagem tá um pouco escura. Porque tá de noite aqui. Gente, fica uma delícia, tá? Ele fica bem macio. Muito bom mesmo. Faça aí na casa de vocês, tá? Que você vai amar essa receitinha aí. Gastando pouco, econômico, prático e rapidinho. E dá também pra vocês ganhar um din-din-din também. Dá uma olhadinha nas playlists. Dá uma olhadinha nas playlists, tá? Que tem lá várias dicas como fazer um bolo bem fofinho, tá? E como rechear, gente. Tá bem legal esse vídeo aí pra vocês assistirem, tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do meu dia de hoje. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lar de vocês. Até o próximo vídeo.